Já iniciamos então. Então vamos começar, né? Bom dia pessoal, está em casa nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela preocupação em estar presente num tema que nós consideramos muito importante para a nossa população, para as características da nossa cidade e, enfim, para o benefício de crianças, jovens e adultos que se interessam amanhã por um futuro melhor. Por isso nós estamos participando desse evento Soluções do Futuro junto com a FUDETEC e também contando com o apoio do poder público estamos aqui com uma instituição de ensino a Unicesumar preserva muito essa área porque tem cursos de gestão de meio ambiente, agronegócio nós temos segurança alimentar cursos assim de ponta, novidades para uma sociedade também de ponta então nós temos muita satisfação em receber hoje aqui a assistente social Rosângela, a Ebersi que é farmacêutica, mestranda na área com conhecimento desse tema que estamos abordando hoje eu agradeço a nossa assistente social que não está presente no momento, a Taís mas que ela formulou esse momento ela idealizou, convidou e com muita honra que nós recebemos vocês aqui nós estamos desde o dia 4 promovendo aqui como disse, uma parceria com o poder público no sentido de levar palestras e as tradicionais live bastante diversificação de assuntos para todos que se interessam nós temos essas 9 horas que vamos falar sobre a ordem comunitária empreendedorismo dessa área às 14 horas nós teremos a professora Lília da área de lazer beleza muito interessante e nos trará bastante novidade também tanto às 14 horas como às 19 eu antecipadamente já convido a todos para estarem presentes então de imediato quero deixar vocês à vontade e ter um sucesso nesse momento muito obrigado mais uma vez bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo em casa no trabalho agradecendo pelo convite a faculdade como estamos aqui a sensação agradecemos por essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho mais o nosso trabalho agradecendo a minha colega que também veio a farmacêutica que veio aqui também dividir esse espaço e justificando também a falta do júlio que é o nosso abrônimo que não pode ficar aqui devido a outro compromisso urgente nos foi proposto falar sobre empreendedorismo social e as obras comunitárias como geração de lenda geração de emprego então vamos primeiro para a gente poder adentrar sobre esse assunto sobre as obras entender um pouquinho de forma bem sucinta bem rápido o que é empreendedorismo social é algo que quando a gente ouve a palavra empreendedorismo a gente pensa em mercado nós pensamos em lucro pensamos em empresários mas tem uma outra vertente dentro da área social com base na professor Edson Marcos Oliveira que ele é doutor em serviço social ele diz que empreendedorismo social é um novo paradigma de emprego e ação social sua dinâmica gera outras ações que afetam profundamente o processo de gestão social já não mais assistencialista em mantenedor mas empreendedor emancipador e transformador ou seja essa ação ela busca a emancipação social e o desenvolvimento humano os empreendedores sociais são indivíduos com soluções inovadoras para os problemas sociais então assim resumindo o que ele está dizendo então são pessoas que identificam o problema a dificuldade presente na sociedade ele observa as oportunidades busca recursos busca parceiros que algo muito peculiar dentro da empreendedorismo social são essas parcerias e a partir daí tem a ideia de auxiliar de assistir aquele grupo aquela comunidade buscar levar a autonomia o protagonismo dessas pessoas então algo que sempre existia na nossa sociedade mas isso está muito mais presente a partir do momento que iniciou os movimentos sociais o aumento das ONGs do terceiro setor então foi um momento que o Estado começou também a investir minimamente na área social os problemas sociais aumentando então a sociedade alguns empresários tem a necessidade de poder intervir nessa realidade fazer essa transformação mesmo que mínima para a gente ficar entender um pouquinho bem rápido como que é essas duas características essa característica do empreendedorismo empresarial e o empreendedorismo social o empresarial é algo individual enquanto o outro ele é coletivo então ele pensa na população na comunidade o empresarial ele produz bens e serviços já o outro ele já tem um olhar mais amplo aquele de flantropia de poder não apenas pensar em si na empresa nos seus grupos mas também poder dividir isso pensar um pouco nos problemas sociais o empresarial tem foco no mercado enquanto o social ele tem o foco nas soluções para os problemas sociais como nós dizemos sua medida de desempenho é o núcleo ele pensa apenas no lucro enquanto o social é o impacto social o que é a minha ação o que é o meu empreendimento ele vai trazer de benefício para aquelas famílias para aquela comunidade para aquele público visa satisfazer o empresarial necessidades dos clientes e ampliar as potencialidades do negócio ou seja voltando sempre o lucro como eu posso aumentar o lucro da minha empresa de algo social não visa respeitar pessoas da situação de risco social e promovê-las ou seja vamos sair historicamente a gente tem essa ideia de aquelas pessoas sempre tuteladas pelo Estado sempre sendo ajudadas sempre recebendo trabalho de beneficente de caridade então tem um outro olhar como nós podemos auxiliar essas famílias mas não apenas doar elas não apenas receber mas ela sair dessa condição de tutelados e começar por elas mesmas ter autonomia ter protagonista a emancipação dessas pessoas então esse é o olhar do empreendedor social ele quer o que? tirar aquela condição de pobreza de extrema miséria e dar condições para essa pessoa buscar a subsistência e dar condições pensando dessa forma o IEM é o Instituto Educacional de Moura onde eu e ele sim somos voluntários como as demais naquela forma são todos voluntários o IEM ele na verdade ele iniciou fundado com Casa da Sola isso foi em 2023 então foram voluntários que o sentimento de empatia de amor de caridade resolveu levar sopa para aquelas famílias que na época nesse espaço tinha uma favela era uma área de ocupação irregular então eles resolveram levar o movimento a caridade material eles foram fazer ali levando também a palavra de consolo do evangelho só que o mundo com o decorrer do tempo observando que só aquilo não bastava como tirar essas famílias apenas do receber então se foi há mais ou menos uns 10 anos se foi pensando exatamente aplicar o empreendedorismo social ou seja o que nós podemos fazer para essas famílias apenas não receber mas elas também ter uma inclusão social ter possibilidades para ser inserida no mercado de trabalho poder atender essa necessidade maior dessas famílias e aqui foi uma quebra de paradigmas porque muitos achavam que a nossa função a nossa missão era realmente só levar o evangelho era só trabalhar a moral cristã era passar a cesta básica atender das necessidades materiais mínimas ou seja eram ações pontuais e aí nós tivemos dentro desse grupo algumas divergissem no sentido que não nós precisamos fazer muito mais porque os outros eles achavam que isso é função do Estado nós não temos que nos preocupar com isso é o Estado é o município que tem que fazer algo para essas famílias isso não é nossa responsabilidade nós fomos persistentes vamos trabalhar sim vamos buscar sim auxiliar essas famílias muito além do prato de sopa e da doação da cesta básica ou do descoado e nós iniciamos pensando que são sujeitos com potencialidades promover oportunidades e como falei inclusão social tem uma frase que tem no tema que ele diz assim ninguém se emancipa sem ajuda mas emancipar-se é especificamente saber dispensar ajuda ou seja primeiramente vamos matar a sede a fome como se diz o ditado primeiro se dá o peixe depois a vara ensina a pescar então naquele momento são famílias fragilizadas elas precisariam eles precisavam desse apoio dessa assistência de nós depois sim vamos fazer um trabalho de conscientização sensibilização para que elas saiam dessa condição de tutelados e ali nós iniciamos o nosso trabalho então nós fizemos parcerias como eu tinha dito dentro do empreendedorismo social é extremamente importante necessárias parcerias e nós fizemos nossas parcerias primeiramente com o SENAI aí fizemos o curso de pós-de-costura depois nós fizemos também com a casa Allan Kardec que tem curso de cuidador de pessoa idosa essa casa Allan Kardec tem uma parceria para o Banco do Brasil eles montaram dentro da instituição deles todo mundo montaram uma casa e aí eles ensinaram não só a cuidadora de pessoa idosa mas também aquelas pessoas que gostariam de aprender como cuidar de uma casa para diarista mensalista um trabalho magnífico depois também fizemos passaria com a fundação com o SENAI esse trabalho através do curso de manicure pedicure e agora no ano passado em 2019 nós fizemos o curso de auxiliar de cozinha com boas práticas na manipulação de alimentos que são as fotos que vocês estão vendo e com certificado essas famílias receberam seus resultados e fizemos também passaria com a Unioeste através do projeto de extensão projeto de letramento alfabetização de jovens e adultos o que nós verificamos nas famílias que nós atendemos no IEM que muitas baixa escolaridade atendem a alfabeto então sim elas vimos a necessidade de estar dando essa assistência atendendo essa necessidade dessas famílias porque elas não queriam elas por vergonha ou dificuldade elas não queriam dirigir até o problema que tem do estado do próprio município do eixo então elas falaram se tiver educação aqui nós vamos participar então o que aconteceu aqui são os haitianos aqui são eles ficam salas separadas não porque não possam conviver juntos mas pela dificuldade da língua né então a Unioeste disponibiliza uma pessoa que sabe falar francês então facilita essa comunicação e até mesmo para auxiliá-los na exceção do mercado de trabalho porque também é uma dificuldade que a gente observava que eles tinham eles não conseguiam buscar conseguindo emprego porque não conseguiam se comunicar também trabalhamos com jovens né através de voluntários elas tinham esse projeto estudando o futuro então uma vez por semana essas jovens e até o nosso instituto aprendiam a procurar todas essas mochilas ali desses bolsos foram elas que faziam depois de produzir eram vendidos em bazares 50% ficavam com elas para tudo ajudar na renda familiar e outros 50% para continuar o projeto neste ano nós começamos estruturamos o nosso espaço lá do IEM que vai trabalhar agora a agricultura urbana quem vai fazer essa fala depois vai ser a MC que ela trabalha diretamente com as famílias e ela vai estar apresentando esse novo projeto do Instituto mas qual que é a finalidade desse programa otimizar áreas urbanas e periurbanas ou seja tirar evitar que tenham espaços ociosos e a pungos de lixos de insetos de peixes peçonhentos então assim foi uma forma de poder possibilitar para que essas famílias trabalhem mas também que mude o visual da cidade promover segurança alimentar extremamente importante a gente sabe a dificuldade das famílias de baixa renda de ter acessos principalmente a verduras frutas legumes livros de defesa agrícolas que são os orgãos com melhor paridade de vida e geração de linda inclusão social e fortalecimento de laços comunitários porque essas famílias se aproximam elas vão trabalhar juntas elas vão ter o mesmo ideal então isso fortalece o sentimento a vontade de estar ali como eles falam é como se fosse uma nova família agora o projeto do Rotary que também é um projeto que iniciou em 2018 em parceria com o banco de alimentos e assim qual foi a finalidade naquele momento eles queriam dar assistência a algumas famílias essas famílias também mais vulneráveis procuraram interlagos e a região mais famílias em situação de pobreza de miséria e aí é que eles colocaram um que trem critério na época famílias que tinham crianças participando e a matriculada na escola transcrição do ar de limpo então foi ali que eles usaram um dos critérios uma das condicionalidades e também famílias de baixa renda que estão inclusas no cadastro e aí eles começaram a ter encontros semanais mas era só era aquele momento pontual ali eles passavam algumas orientações faziam algumas palestras e entregavam as cestas da SEAS eu quero dar desculpa porque quando esse SEAS é com S é com S e aí essas focas são mais recentes porque nós não estamos podendo atendê-las dentro do CRAS então elas estão recebendo esses alimentos que são as cestas elas estão recebendo esses alimentos na frente do CRAS porque nesse período de pandemia não estão permitindo fazer essas atividades com as famílias lá mas esse trabalho ele já desde 2008 já existia já existe com essas famílias podendo atender um pouco das necessidades delas em 2000 depois de julho acho que agosto mais ou menos de 2018 elas foram inseridas no programa de cultura urbana então assim foi cedido dois espaços o espaço da escola como eu disse era um espaço também ansioso que elas ficavam que criavam um ato que não tinha utilidade nenhuma então essas famílias foram começar a usar esse espaço para poder fazer o plantio e em seguida elas começaram a plantar também um espaço público que é atrás do CRAS ao lado do centro de juventude que desenvolve é uma unidade pública que trabalha com os jovens então era um espaço que tinha mato que as pessoas colocavam em túlios que era muita sujeira então que é justamente esse espaço que vocês estão visualizando aqui então foi realmente transformou aquela aquele espaço realmente foi uma mudança radical que é um local que é de sujeira de túlios se tornou um espaço público qual que foi qual que é o objetivo também além de fazer com que essas famílias se aproximem que elas possam estar também utilizando esses espaços mas o principal gerar renda auxiliados a lei então assim plantam elas vão usar para o consumo próprio o que sobrar elas vão doar depois vou mostrar algumas imagens elas vão doar para as instituições para as pessoas grupos unidades públicas que trabalham com crianças mas elas podem também usar para comercializar então boa forma de comercialização porta a porta que é o que elas vão colocar no carrinho elas vão tirar lá da horta e saem então muitas dessas famílias que nós atendemos elas fazem isso então elas colocam o carrinho e elas vão saindo pelas ruas e batendo portas a porta oferecendo o produto que elas produzem em feiras espaços cedidos para o município lá no interlar nós chamamos da bolha que é uma tenda enorme que tem e que ela fica bem próxima ali do craço ao lado da escola então lá aos sábados antes da pandemia então todos os sábados essas famílias tinham essa agenda de ir lá e poder comercializar esses produtos quando tem outros exemplos também no município também é cedido espaço para que elas também possam comercializar aqui esse espaço aqui que eu falei para vocês que é do lado da escola isso é não pensando só nas próprias famílias que produzem que elas conseguem se alimentar com algo mais saudável mas também possibilitar que a comunidade tenha acesso a esses produtos também com preço menor se elas forem em outro local uma feira maior ou no supermercado elas vão pagar muito mais então é um trabalho que aproxima as pessoas faz com que a comunidade possa ter acesso a um valor mais baixo aí aqui nós temos também isso que é bem interessante comercialização das ervas medicinais além das frutas dos legumes das hortaliças então eles também plantam e vendem comercializa também as ervas medicinais estão todos esses alimentos aqui né são para voações ali nós temos a cozinha comunitária que é a Propopar ele também está localizado lá no Interlato próximo também do Crasco onde atende várias famílias que não têm condições tão desempregadas a renda a renda é específica para poder manter essas famílias né então nós temos essa cozinha comunitária que elas podem elas se inscrevem tem que estar inserido no cadastro único e elas têm um cartão que elas podem estar indo almoçar todos os dias lá na Prova ali é numa escola né então assim todo esse evidente porque esclama eles também doam e começam a isso o que é o papel do Crasco nesse programa ou com essas famílias né através do Pai que é o serviço de proteção e de integrar a família que é o serviço principal da proteção básica e que ele é através do Crasco o Crasco é a porta de entrada né da assistência social né a unidade pública que é a porta de entrada da assistência então através desse serviço que é o principal de atendimento às famílias nós resolvemos trabalhar né fazer essa parceria com o óbvio então o que que nós poderíamos fazer né pra somar pra potencializar essa intervenção com essas famílias levando em consideração que essas famílias que elas sendo assistidas pelo óbvio também são nossas famílias porque elas moram naquele território então são famílias que nós também assistimos né nós também fazemos intervenções então como já existia esse grupo né eu como assistente social me propus a trabalhar com essas famílias eu falei não eu não interesso né e acredito que a gente possa fazer um bom trabalho com elas então a primeira coisa que eu identifiquei que foi passada pra mim também acho que é algo que o próprio profissional o nosso centro social ele tem que ter né essa investigação entender a realidade conhecer né as particularidades daquele público que a gente vai trabalhar divergências de opiniões dificuldade né de convivência entre aqueles aquele grupo aí então o que nós pensamos primeiramente antes de começar para fazer palestras para as oficinas teóricas nós pensamos que nós vamos fazer umas atividades práticas esse é o período da Páscoa do 2019 então vamos fazer uma atividade juntamente com a monitora de artesanato do Cras uma atividade que eles vão ter que trabalhar juntos então nós resolvemos fazer essas sacolinhas bolsinhas da Páscoa que nós iríamos colocar doces né para poder fazer inovações e aí o que nós verificamos muitos vão ter dificuldade né porque nem todos tem essa facilidade de manuseio né de trabalhar manualmente eu falei mas aí aí que tá exatamente isso que nós queremos e foi o que aconteceu e é um grupo né que ele nós trabalhando com várias faixas de cais nós tínhamos agora as mais joias as mais novas já estão seguindo em caixa de trabalho mas nós tínhamos de 18 até 70 anos né então era assim bem nesse plato né essa faixa tarefa isso era muito legal e aí nós resolvemos fazer essa atividade para que eles a gente observasse também a sentir dificuldade ou não e para poder incentivar neles a colaboração o companheirismo e isso foi uma experiência muito legal e aí nós falamos assim porque a gente tem a oficina e depois a gente serve o café para eles e aí nós falamos só vamos servir o café depois que todos terminaram ah mas eu já terminei mas o seu colega não então vamos ajudar o colega e foi muito legal que eles foram se aproximando foi bem construtivo aí nós buscamos outras parcerias né então essa é uma rede né nós trabalhamos em rede e aí buscamos a pastoral e a pastoral ela trabalha ensinando né fazer a mistura fazendo aqui ela vai ensinando uma formadinha né uma formadinha caseira até algo que se interessar muito porque ela ela é enfermeira e ela falou assim ó lá sabe aquelas rateaduras no pé né que muitas vezes dói machuca que a gente tem dificuldade de comprar uma pomada porque é um valor alto vocês podem fazer em casa né então ela teve todo cuidado ela estava de máscara não estava na pandemia ainda mas ela estava de máscara se protegeu de louva e nós fomos ensinando essas famílias né e e aí elas ficaram sem surpresa né como algo tão simples e de acesso muito fácil para elas elas poderiam ter um medicamento que poderia auxiliar bastante tendo outra outra situação também que era a baixa escolaridade como eu já tinha mencionado antes né então nós observamos aí nós aplicamos um questionário nós observamos que muitas é a maioria não passou do quinto ano né nós tínhamos apenas duas que tinham ensino médio mas as demais famílias hoje elas são 25 famílias todas abaixo do quinto ano então eu pensei por que não incentivar né vamos buscar um meio para sensibilizá-los e aí nós convidamos né a Secretaria de Educação para poder falar um pouco sobre o EJA educação para jovens e adultos na época até foi proposto abrir uma uma turma né para atender essas famílias né se elas tinham dificuldades os horários elas poderiam abrir um horário durante o dia para elas poderem estudar só que não podia ser menos do que 15 pessoas fizemos um trabalho tentamos sensibilizar mostrar uma importância da educação do acesso à escola mas infelizmente então elas não aderiram né em diversas situações né a gente cachiva porque tem filhos para cuidar outras porque acham que não tem mais capacidade de estudar porque é muito difícil porque não tem mais cabeça até o que elas usavam ah não tem mais cabeça para estudar então assim esse trabalho contínuo que nós fazemos com essas famílias né sempre falando sempre orientando olha vocês hoje estão sendo assistidas pelo município pelo estado governo federal mas pode chegar um momento que isso vai mudar a política muda né as políticas mudam então até quando nós vamos ter a garantia que você vai ser de Bolsa Família né o BPC da Beneficiência de Prestação Continuada então assim até quando vão ficar sendo tutelados então todos os trabalhos a gente vai fazendo com elas para que elas saiam dessa produção mas é um trabalho que não é muito fácil né é um hábito é um costume né que vem dos avós das mães então elas têm essa dificuldade uma reprodução social elas têm essa dificuldade de sair dessa condição nós chamamos também convidamos a nutricionista da Secretaria de Assistência para poder falar um pouquinho sobre segurança alimentar o que que nós observamos elas recebem essa cós como eu mostrei para vocês dos alimentos como elas usam esses alimentos né se eu não gosto de um certo alimento eu vou acabar ajudando fora se eu não sei usar né isso não vai ter proveito né para a família então ela veio trouxe toda a parte teórica mostrou como preparar reaproveitar armazenar esses alimentos tá e também como a gente queria alimentos de época para que elas não 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 ter um custo maior né comprando alimentos que não é daquela época né que elas estão e aí ali do lado pelas fotos mostram a nossa oficina que nós fizemos no Crass tá usando os alimentos da sacola das gama então nós fizemos fizemos uma uma farofa de de todas as verduras e legumes que tinha e fizemos também elas queriam aprender comer um tipo de salada que elas falavam que era muito amargo e não sabia como tirar que ele amargou e elas diziam assim olha a gente não come isso porque amargo os filhos também não querem então vamos ensinar como preparar e elas amaram né todos e olha como os pratos lá bem coloridos né e elas amaram esse prato e elas falaram nós vamos começar a fazer isso então nós tivemos umas três oficinas trabalhando com elas a questão de como preparar os alimentos além de todos essas outras agilidades e oficinas nós também buscamos trabalhar as campanhas né todas as campanhas que existem é dentro amarelo tudo rosa então nós trazemos todas essas esses profissionais para estar aqui estar conosco no CRAS para fazer esse trabalho de sensibilização de orientação né e aqui nós temos território cidadão né aqui é um dos nossos estagiários no CRAS claro para estar levando conhecimento né informações para que elas tenham acesso informações como o nosso CRAS ele não trabalha com o indivíduo mas com família então simultaneamente enquanto as famílias elas estão conosco né as mães as avós estão conosco em outra sala nós temos as crianças né enquanto elas essas crianças elas enquanto elas lutam na escola elas lutam por muscular e aí são feitas atividades ludicas temáticas com elas também né então é um momento que a gente atende a família para finalizar a minha fala eu achei muito interessante essa disposição da Yama Muto que ela é do CB social é uma grande autora então ela traz para nós assistentes sociais pensarmos né diante de todas as dificuldades que a gente encontra né diante das diversidades de um país com tanta desigualdade social concentração de renda em um pequeno grupo né enquanto a maior parte da população vive em situação de pobreza ou de miséria então ela ela vem dizer assim né que nós não podemos viver do fatalismo né que a consistência social deve compreender com a visão fatalista do processo histórico nessa visão o serviço social olha a caridade do social não tem o que mudar não tem o que mudar né não tem o que mudar não tem o que nós vamos fazer somos tão pequenos né e o nosso trabalho é tão irrisório perto da realidade dos problemas sociais que existem e também não podemos pensar que somos heróis né que nós vamos chegar lá né e vamos resolver e transformar aquela realidade porque está muito além das nossas possibilidades mas eu acho que a gente busca esse meio termo né poder olhar o problema que isso é o empreendedor né social ele identifica o problema ele vê as oportunidades ele busca a parceria e ele tenta fazer a mudança mesmo que mínima para poder auxiliar essas famílias então acho que esse é o nosso trabalho não só como assistência social né mas como a farmacêutica como professor né como demais profissões categorias profissionais que tem a possibilidade de trabalhar hoje em nós somos todos voluntários temos apenas uma funcionária para manter o local todos nós de diversas categorias profissionais cada um né o teu conhecimento na área nós vamos fazendo um trabalho em conjunto para poder intervir na realidade daquelas formiguinhas então é aquele como se diz o trabalho de formiguinha né que a gente sabe que é um impacto social relevante então da minha parte é isso né eu agora vou passar a palavra a BBC ela vai falar né sobre o nosso programa doutor urbana no nosso Instituto Educacional do Mundo Bom parabéns você tem como são os pais aqui ou é que foi no computador dela também tem isso ela já está se for sofrido só deixa essa que ela vai não conseguir tirar a foto Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou farmacêutica da ONU Oeste e no momento estou afastada para estudo no mestrado em ciências farmacêuticas. A minha orientadora é a doutora Luciana Tavinha e o meu tema de trabalho do mestrado são plantas medicinais. Então, no começo do ano passado, eu e a professora Luciana, nós tivemos a ideia de montar hortos medicinais em locais da cidade. Mas daí a gente viu que só o orto fica difícil pessoas para trabalhar. Daí a gente teve a ideia de fazer lá no IEI uma horta e um ouro. E essa idealização foi tomando corpo, a gente foi conversando, a professora Luciana, ela faz parte das pessoas organizadoras lá do IEI. Então, ficou mais fácil a gente conseguir aquele espaço. qual que é a intenção? A gente fazer uma horta modelo lá no IEI. Essa horta modelo é para alimentar as famílias, para ajudar na alimentação que é servida lá no IEI. e a gente vai fazer um horto modelo também. Esse horto a gente vai ensinar as pessoas como utilizar as plantas medicinais. E o início, o que que a gente precisou? A gente viu que a gente precisaria de água, né? Porque a horta precisa de água e a água lá era fechada, né? A água da Sanifar. Então, os organizadores do IEI, com muita, assim, muito intenso, conseguiram fazer um poço artesiano. O IEI está quase funcionando, está muito, está indo 100%. Depois que eles fizeram esse horto, daí a gente ia começar o trabalho no comecinho do ano. Tem a pandemia, mas, mesmo assim, a gente conseguiu reunir as famílias, né? Hoje, efetivamente, a gente tem poucos trabalhadores, mas acho que vai dar certo. São pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, mas uma vontade imensa de trabalhar. A gente foi preparar o terreno, né? E colocar adubo e calcário no terreno, né? Os próprios agricultores já ajudaram nessa... Na atubação do terreno, né? É uma foto deles mesmos trabalhando ali, jogando calcário na terra. Depois disso, a gente viu que aquele terreno lá tinha muito impulho, tinha tudo que a gente podia imaginar naquele terreno. Olhando assim, não dava impressão. Daí, a gente se reuniu um outro dia, a gente tirou uns 12 sapos grandes, assim, de entulho que tinha lá. Daí, ficou bem mais bonito. Foi passada a máquina, né? Mexida a terra, e surgiu mais pedras e mais coisas. A gente voltou um outro dia, né? Daí, eles começaram a fazer um encanamento, que vai ser ligado à horta. A gente começou a tirar pedras e outras coisas que não eram condizentes com a horta. Uma quantidade bem grande também, né? E o empenho dessas pessoas é o que anima a gente. Porque eles sabem que, no futuro, eles vão ter uma alimentação melhor, vão poder produzir aquilo ali. Então, o que a gente pensa? As próximas etapas é deixar a irrigação pronta para que o processo de plantio possa ser iniciado. Então, quando a gente for plantar, cada agricultor vai ter o seu canteiro e vai cuidar do seu canteiro, né? Ele vai poder escolher mais ou menos o que ele quer plantar e produzir, né? E a gente vai ajudar para que ele faça o que ele plantou para ele utilizar corretamente. E dois canteiros a gente vai separar para fazer o plantio de plantas medicinais. Essas plantas medicinais, eu e a professora doutora Luciana, a gente vai ensinar as pessoas a utilizar a planta em forma de chá e também vai fazer medicamentos assim, em forma artesanal, que facilitem para que eles possam usar o próprio medicamento daquelas plantas que nós vamos produzir ali. E a gente tem a intenção, os canteiros, tem uma cerca em volta, nessas cercas fazer o plantio de plantas bancas. Tá muito na moda o oropronópolis, tem a serralha, tem a taioba, a taioba é muito rica em ferro, esse oropronópolis é muito rico em proteína. E vamos ensinar as pessoas a como utilizar essas plantas, né? Então, a intenção nossa lá é propiciar uma vida melhor, uma alimentação melhor e o que sobrar do excedente que for produzido lá, para que eles possam vender até, como é feito, ir casa a casa, né? A gente vai dar um, fazer uma maneira com que eles tenham uma renda a partir dessa horta ali, né? E essa é a nossa intenção lá. Então, vamos fazer também compostagem, né? Na própria casa já tem um dos agricultores que estão trabalhando com a gente, que ele já está fazendo na casa dele, ele já tem, ele pegou galões e furou, mas muito perfeito, que ele está fazendo a compostagem dele. A gente vai expandir o conhecimento que ele tem nisso dos outros colegas lá, né? Então, para facilitar isso e fazer uma coisa legal lá para o pessoal. A minha fala era bem curta mesmo, né? Era mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente pretende fazer lá, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Aplausos É a experiência com ele. Ele é do território cidadão. E ele trabalha pelo município, né? Aham. Então,iecei que fala um trabalho magnífico. Ele, melhor que é nosso que ele vai subir aqui. Ele que está ajudando a gente lá, inclusive. Isso. Eu só vou falar daqui mesmo então. Não, a ada do aspecto. Mas também faz parte ali". clausei que eu mando aqui. Traz ou outra pessoa da participação. Sim, faz a experiência na experiência. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou técnico agrícola, juntamente com a Arleia a gente coordena o programa de agricultura urbana na cidade de Cascavel. Hoje a gente conta com aproximadamente 80 hortas na cidade, em vários espaços públicos e particulares, tanto do município quanto da União, federais ou até mesmo das empresas do Estado. Com a Coppel, a gente tem uma parceria com a Coppel e faz plantios em áreas de alinhão também. Essa parceria com a Coppel, ela rende para nós, além das famílias que a gente cadastra, todas elas se alimentam de tudo que é produzido ali naquelas áreas. A Coppel, em contrapartida, nos ajuda com uma cerca, então as nossas hortas que fazem parte dessa parceria com a Coppel, elas são cercadas. Temos também hortas, uma que a gente tem muito grande, que fica no bairro Sangafunda, ela tem 67 mil metros quadrados. Lá são 23 famílias que participam, cada uma com uma área de aproximadamente 1.000, 1.500 a 2.000 metros quadrados. E a maioria das pessoas que estão lá tiram o próprio sustento daquela hortas. São pessoas aposentadas, que às vezes são trabalhadores informais também, então eles não têm uma renda fixa. Então, eles acabam tirando uma renda ali na horta. O programa, ele iniciou em 2017, quando iniciou-se a gestão do atual prefeito, ele implementou o programa de agricultura urbana. No primeiro ano, a gente conseguiu implantar 22 hortas no município. Em 2018, foram mais umas 15, até a gente chegar agora a 80 hortas. A gente está na horta também, em escolas. A gente tenta levar um pouco do conhecimento também para as crianças, trazer as crianças para mexer na terra. Então, com a nossa experiência, quanto à agricultura urbana, a gente vê que podemos crescer muito mais. A gente tem muito espaço ainda na nossa cidade e merece um espaço limpo, um espaço sem mágico, sem entulho, que talvez possa estar gerando um problema para a sociedade, como a gente teve um certo problema há um tempo atrás. Então, as hortas da agricultura urbana, elas vêm para tentar solucionar certos problemas da nossa cidade. Então, a gente vê, assim, que a população está aderindo cada vez mais a essas práticas sustentáveis. Até mesmo, a gente, na instalação que a gente fez a horta do IEM, né, lá era uma área que não tinha uma utilização correta. Então, a gente, através da Copcraft, um parceiro nosso também, através da Unioeste, da professora Luciana, da Mercy, que nos procuraram aí para a gente fazer a implantação. É claro que agora a gente está num período assim... Existe a pandemia que está, no caso, segurando muito os nossos trabalhos, né, que a gente não pode reunir muita gente, temos que manter os cuidados, mas mesmo assim a gente continua caminhando. É um pouco mais devagar, mas continuamos fazendo o nosso trabalho e rendendo frutos, mesmo em época de pandemia. Então, a gente não parou. A gente está, continua fazendo o nosso trabalho, mantendo todos os cuidados que a gente tem que ter. Mas as nossas hortas têm um certo isolamento social muito grande, né. Então, porque cada um cuida do seu cantinho, cada um cuida das suas coisas, e com isso a gente consegue trabalhar sem problema algum. Todo mundo de máscara, bem protegido. O programa da agricultura urbana, ele foi pensado realmente pelas pessoas de baixa renda. Essas pessoas, elas, a necessidade de uma alimentação mais saudável, necessidade de uma renda, mas não é uma renda, assim, muito grande, mas é uma renda que serve para ajudar dentro de casa também. Às vezes ela tem muita alface sobrando, que ela não vai consumir, ela pode comercializar para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão. Então, tudo isso vem a complementar a vida das famílias, né. A gente acredita que esse programa já está consolidado, mas a perspectiva de futuro dele é muito boa. Por quê? Quando tudo isso acabar, as pessoas vão querer sair de casa para se alimentar melhor. As pessoas vão procurar um alimento mais saudável, as pessoas vão acabar, mesmo tendo tudo isso, mas vai ser, eu posso dizer assim, vai ser uma revolução. A gente entende como uma revolução. Porque, ao mesmo tempo que possa vir uma crise orçamentária, as pessoas vão estar procurando a agricultura urbana para uma complementação de renda. Então, a gente espera que no futuro o programa engrenhe muito mais do que já está andando hoje. Eu acho que seria basicamente essa a minha fala, não fui muito preparado, mas eu acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Vocês estão aqui, estão nos seguindo aí pela internet, estamos chegando ao fim de mais essa palestra, desse evento que temos dessa manhã. E, realmente, cada palavra, cada colocação, da Rosângela, da Emersi e do Patrick, tem reforçado aquilo que eu tenho colocado de uma forma histórica em todas as palestras que estão sendo promovidas aqui, do dia 4 ao dia 11, na parceria Unicesumar, Fundetec e o Poder Público Municipal, de uma forma geral. E de parceros com vocês que se propõem a vir aqui trazer conhecimento, levando conhecimento daquilo que é feito na nossa cidade. Esse relato histórico que eu digo é o seguinte, eu me lembro bem das primeiras vezes que eu vim aqui nessa região há 62 anos atrás. Eu era criança ainda, 10 anos, mas era muito espertinho. Então, eu ficava observando aqui, nesse mesmo local, onde eu estou hoje, 60 anos depois. E vocês imaginem o que era a conversa de uma casinha de madeira que tinha nessa esquina, de uma construção que estava se propondo aqui na outra esquina, já tinha uns carros que passavam por aqui, era um saibro branco que ia daqui, ponta a ponta, quase, da Brasil. Mas eu observava o que é que esse pessoal está conversando. E eles conversavam sobre perspectivas de futuro. Esse projeto que estamos desenvolvendo aqui chama-se Projeções para o Futuro, Soluções para o Futuro. E eu conto essa história dizendo que eu vim a um dizer ó, nós precisamos nos reunir e criar uma associação aí do comércio. Entendeu? Aí o outro grupinho, às vezes, sentado num banco aqui, aquele poeirão, passava uns caminhões de madeira aqui. O outro falava, mas nós precisamos pensar primeiro em melhorar a qualidade aqui da nossa cidade. Olha a sujeira que está aqui. Isso eram ideias. Como foi a ideia da sopa em 93. E hoje já é isso. E vocês têm, parece, ah, mas isso é coisa muito antiga, Vanderlei, o que está viajando aí na maionese? Não é. Vocês podem imaginar todos esses temas abordados, as preocupações, através desses setores mais especializados, vamos dizer, nos tratos das coisas. Daqui a 50 anos, o que aquelas crianças que estão hoje participando desse projeto do IEM, aquelas crianças que estão botando a mão na terra ali, na horta, o que que eles e os filhos deles vão falar daqui a 50 anos? E eu digo isso com ênfase pelo seguinte, acho que não é difícil. Vai ter muita gente aqui para contar, do jeito que eu estou contando. Você está entendendo? Mas tudo de um volume maior. Essa fundeteca, imagina o que ela vai ser daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. O que será essa sopa de 93? Vai se transformar? O IEM daqui a 10, 20 ou 30 anos. Mas precisa do quê? Precisa de pessoas como vocês. Pessoas plantando na mente e no coração de cada um um futuro melhor, um futuro mais humano, um futuro mais feliz. É isso. Dá para entender? O grande trabalho e a minha alegria nesta manhã de estar aqui, convidamos mais pessoas que, por vários motivos, não estão presentes, aqueles que estão nos seguindo pela internet, entendem também o que eu estou falando. A alegria de poder. Ouvir de vocês. Isso que é feito. Isso que é resultado de dedicação. Porque eu fico imaginando que isso é semente. E os frutos virão, com certeza, não vai demorar 50 anos para não chegar aqui na frente e falar. Muito menos tempo, porque as coisas são mais velozes conforme o desenvolvimento humano. aquilo que se fazia em 10 anos, agora se faz em 2. E a coisa vai. Então, dentro de 10 anos, eu tenho certeza que vocês mesmos poderão estar por aqui e contando sobre os louros dessa vitória de tudo isso que vocês estão fazendo. eu agradeço todos que tiveram empenho para promover a presença de vocês aqui hoje. Aqueles que nos assistem de casa, também um abraço. Agradecendo a colaboradora Jennifer, que está diariamente aqui. E encerro convidando quem puder vir hoje às 14h e às 19h teremos também um outro assunto muito importante, tratando de saúde, bem-estar e beleza. é uma professora, professora Lília Moraes, coordenadora do curso de terapias integrativas complementares da Universidade do Mar, o curso de cosmética e estética e o curso de podologia, que é um curso que nós ofertamos aqui em Cascavel também. Como vocês sabem, a Universidade do Mar tem 54 cursos aqui em Cascavel, todos na modalidade de estética. E já desde 2007 estamos caminhando juntos. É com muito orgulho que recebo pessoas ligadas à União Oeste. Eu sou professor fundador, recebi um título Benemérito, professor da União Oeste, porque eu fiz parte da primeira turma de docentes muito antes de se criar a própria União Oeste. Nós dávamos aula na Facitol e na Festival, né, dos idos de 1975, 76. Nós dávamos aula às vezes em salas que algum comércio aqui nessa região nos forneceu para tentar criar uma mentalidade para a criação de uma futura universidade. E depois vem surgir logo depois. Então, é com muito orgulho que vejo meus colegas de trabalho por aí. tá bom? Sim. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Damos por encerrada a presente sessão. e aí isso aí. Tô.